Bokashi original, pessoal, prestem muita atenção que eu vou falar. É assim, ó. Isso é Bokashi. Opa, eu acho que eu não tô... O primeiro tá em contrário. Peraí, aqui. Bokashi original é aqui na Mundo NPK. Esse aqui, olha só, embalagem com certificado da EcoCert, tá? A EcoCert, ela certifica os produtos aprovando que eles são orgânicos, tá? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. É um atestado emitido em específico, tem registro no mapa, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um produto à base de bambu, arroz, melaço de cana, farinha de peixe, torta vegetal, pó de carvão, algas marinhas, tá? Você pode usar em árvores frutíferas, hortas, flores, jardins, arbustos, gramados, vasos, plantações, orquídeas, samambaias, cactos, suculenta, rosa do deserto, qualquer uma dessas plantas, você pode utilizar o Bilbo Kashi original da Mundo NPK. E aí E aí E aí E aí Amém.